Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a Sua presença, que a Sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a Sua presença, que a Sua presença Os meus medos vão embora Diante de Você Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber O que vem de Você É que os Seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a Sua voz me atrai Com o amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem Você Nada mais te satisfaz Que estar em Sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a Sua presença, que a Sua presença Não há, não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a Sua presença, que a Sua presença Não há, não há outro lugar Os meus medos vão embora Diante de Você Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber o que vem de você É que os seus olhos têm uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai com o amor que me refaz É que eu não sei viver um minuto sem você Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Ah, papai Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai